Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. No programa de hoje, tendo a honra de receber o deputado Carlos Avaloni, ele que é do PSDB. Muito bem-vindo, deputado. Grato pela presença. Eu que agradeço, Cláudio, Francisco, Maicon e principalmente os telespectadores da nossa TV Assembleia. Sim, como nos adiantou o deputado Carlos Avaloni, também nos acompanha aqui o jornalista Francisco Espínua. Eu estou com saudade do Francisco, porque a gente trabalhava junto, um do lado do outro e agora está longe. Está perto aqui na tela, mas está longe. Tudo bem, Francisco? Bem-vindo. Olá, Cláudio. Obrigado. Realmente, esse tempo aí de tecnologia, a gente satisfaz um pouquinho com essas reuniões virtuais. Não só quando a gente está gravando, mas antes também para preparar os programas. Mas realmente, aquele papo que a gente tinha de estar lado a lado, lado a lado, realmente está fazendo falta. Importante a gente conversar com o deputado Avaloni hoje. Muita coisa para a gente falar com ele. Vamos direto ao assunto. Sim. O deputado Avaloni é um dos mais experientes da casa. Ele já atuou como deputado em várias legislaturas, foi secretário de Estado em diferentes administrações, é empresário, atuante na entidade de classe, já foi presidente da Federação das Indústrias, se eu não me engano, deputado. Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Tem uma bagagem suficiente para ser um dos maiores articuladores do Estado em prol do desenvolvimento. E eu queria trazer justamente essa questão, deputado, porque a gente vive hoje uma incerteza, a gente vive desafios em escala mundial, a gente está nesse isolamento e também com empregos ameaçados, com atividade econômica diminuída. E o senhor tem esse conhecimento e essa bagagem, como é que o senhor está vendo isso? Temos um caminho para sair de toda essa confusão? Então, como que a Assembleia está trabalhando essa questão? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu, na realidade, eu fiquei muito preocupado e a Assembleia também, desde o começo com a Covid-19, justamente com essa questão, além da questão da saúde, que é uma questão que todos estão preocupados, mas nós também ficamos preocupados com a saúde financeira das empresas, o que significa uma certeza que é desemprego. E tentar evitar esse desemprego é uma das metas, é um dos objetivos da Assembleia Legislativa. O presidente Botelho acatou uma sugestão nossa e da Federação das Indústrias de criar aqui um observatório socioeconômico, onde nós iríamos acompanhar a sociedade manto-grossense em suas diversas facetas, vendo não só o problema do Covid e a quem estava precisando de apoio, mas também as questões econômicas dos diversos segmentos. Por isso, recebemos aqui setores diversos, aqui que vieram conversar com a presidência da Assembleia e com a presidência do Observatório. E eu fui escolhido pelos 24 deputados para ser o presidente desse Observatório Socioeconômico. Atuamos bastante na área do Covid, eu vou passar rapidamente por isso e vou entrar onde foi a pergunta tua. E aí entramos nessa questão da questão do emprego, do desenvolvimento econômico. E nós percebemos claramente que o único braço que o governo do Estado tem para apoiar o micro e o pequeno empresário, podendo chegar até o médio empresário, era a Desenvolve-MT. E havia um decreto do governador, feito lá em janeiro de 2019, logo que ele entrou, com o intuito de diminuir o tamanho do Estado, se adaptar à lei de responsabilidade fiscal. Ele colocou seis empresas que teriam seis meses para se organizar ou seriam liquidadas. E a Desenvolve era uma delas. Então nós percebemos ali que nós precisávamos ter um projeto, ajudar a montar um projeto a várias mãos, a SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muito bem comandada pelo secretário César Miranda. A Desenvolve hoje, com o comando do Jair, também uma pessoa extremamente competente, a sua equipe, e a própria Casa Civil, o governo do Estado, a Secretaria de Fazenda, para dar uma reestruturação na Desenvolve-MT. E passamos a aprovar diversas leis aqui, de apoio à Desenvolve-MT, mexendo nos recursos que iam para lá, o Fundeic e várias outras ações. Lá já se criou uma plataforma digital, modernizou a gestão da Desenvolve, todos já percebeu isso, a sociedade percebeu isso. E agora, nos últimos dias, agora de setembro, durante o mês de setembro, após o dia 10, nós tivemos a grata satisfação de ver, já publicado, o governo determinando que não mais vai liquidar a Desenvolve, que a Desenvolve mostrou eficiência, competência, e passa a ser agora o braço do desenvolvimento econômico de Mato Grosso, principalmente para atender essas áreas. Então, lá está sendo atendido pelo Fungitur a área do turismo, sem dúvida nenhuma, a área mais afetada dessa pandemia. muito tempo, tudo fechado, eventos, bades, restaurantes, e agora que começa a reabrir, de um mês para cá, e lá nós já estamos financiando, já está dando recurso, com muitas dificuldades, às vezes, ainda para o setor, porque tem problema de aval, tem problema de garantia, mas nós estamos trabalhando, em conjunto com a Desenvolve e com o governo, nós estamos trabalhando um fundo de aval, que é um fundo importante aí para dar suporte a isso, estamos aderindo ao fundo de aval do Sebrae, e criamos essa plataforma que eu disse, que já tem mais de 5 mil empresas cadastradas pedindo recursos, microempresas pedindo recursos até 10 mil reais, e já está liberado várias, várias centenas já de financiamentos, o Fungitur já liberou também alguns milhões de reais já para empresas, Então, assim, isso é o governo do Estado, preocupado, junto com a Assembleia Legislativa, para que a gente tenha um ponto de apoio para esses segmentos todos, que estão com muito problema. Sim, eu seguiria nessa questão do turismo, mas nosso tempo realmente é muito curto. Eu queria abrir para o Francisco, por favor, Francisco. Obrigado, Cláudio. Deputado, eu queria abordar duas coisas ainda dentro dessa linha econômica que o senhor está colocando. A primeira é em relação à criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, e a segunda, que também acredito que faz parte dessas ações aí que o senhor acabou de mencionar, e a segunda é a questão da ferrovia, que o senhor está bastante envolvido, e é muito importante para solucionar a questão logística aqui no Estado de Mato Grosso. Ok, o conselho que é o CODEM, na realidade houve uma modificação lá na 631 do ano passado, aconteceu até 31 de julho do ano passado, que mudou toda a questão dos incentivos fiscais. Houve uma redução dos incentivos fiscais em diversas áreas do Estado, talvez a área que mais sofreu com isso foi o comércio, alguns segmentos do comércio, como, por exemplo, confecções e calçados em shopping, principalmente, porque lá tem um custo muito alto, o shopping tem um custo alto, e os impostos chegaram a subir 100% para esses segmentos. Então nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Fazenda para isso reduzir. Naquelas mudanças, com aquelas mudanças, houve uma simplificação para você ter acesso aos incentivos fiscais, mas com isso precisava de uma mudança no conselho, e foi criado um conselho substituindo o outro, e neste conselho eu fiz duas emendas, uma foi acatada, a outra não, eu acho que deveriam ter sido acatadas as duas, mas faz parte do parlamento, é isso mesmo, nós temos que discutir. Uma foi que qualquer segmento que for ser tratado dentro do conselho, ele tem que ser chamado para dar a opinião sem direito a voto. Então o mínimo que nós temos que fazer é ouvir o segmento que vai ser afetado e que vai ser discutido. Você vai discutir algodão, o algodão tem que ir lá falar. Você vai discutir o aço, vai discutir o segmento de metal, ou metalurgia, você tem que chamar a metalurgia lá, mesmo que ele não tenha direito a voto. E outro, eu queria que o conselho fosse mais homogêneo, mas que houvesse a participação tanto do setor produtivo quanto do setor público de forma equivalente. E o setor público ficou um pouco mais, ficou mais forte do que o setor produtivo. Isso faz com que o setor, o governo aprove o que quiser. E isso não é bom para o desenvolvimento do Estado. Mas, nesta atual gestão, isso não tem tanto peso, porque há um entendimento bom. Mas nós temos que pensar o futuro, temos que pensar em todo e qualquer governo. Aí, sobre a ferrovia, Francisco. Ferrovia é o seguinte, nós temos três ou quatro ferrovias muito importantes para Mato Grosso. Nós temos a Ferrogrão, que é uma ferrovia que abre um outro mercado para nós, economizar algumas mil milhas marítimas, porque ela já sai ali mais em cima, próximo do Canal do Panamá, e você já sobe, já vai lá pelo Canal do Panamá e já economiza bastante. Não precisa descer até o Porto de Santos. Nós temos a FICO chegando e dando acesso também lá em cima do Porto de Itaqui, mais uma outra solução pegando a região do Araguaia. E nós temos a RUM, que é a Ferro Norte, que é um projeto mais antigo, que já está em Rondonópolis, que chegou até Alto Taquari, Alto Araguaia, chegou a Rondonópolis, e agora está com o interesse de continuar. É a única ferrovia que tem 16 bilhões em caixa. Não precisa de financiamento, não precisa do governo, não precisa de nada, só precisa de autorização para que comece as obras. E é a única ferrovia que tem projeto para passar ou chegar a Cuiabá. Então, quem é de Cuiabá, quem é da Baixada Cuiabana, só tem uma ferrovia para brigar. É a Ferrovia Ferro Norte, é a RUM. As outras, nós brigamos em segundo momento. Por quê? Porque nós não podemos ficar fora do projeto de desenvolvimento do Estado. Mesmo porque a própria RUM, através da Brado, que é uma concessionária deles, que é uma empresa ligada a eles, ela já identificou, na Baixada Cuiabana, 20 milhões de toneladas de carga de retorno. E a gente sabe que qualquer que seja o transporte, você leva daqui a produção agrícola do Estado, que ela não pega em Cuiabá nem na Baixada Cuiabana, mas ela volta de São Paulo, volta do Porto de Santos, atravessando São Paulo inteiro, e se não tiver uma carga de retorno, ela volta vazia. Então, Cuiabá tem 20 milhões de toneladas para trazer de São Paulo para cá de coisas que a gente compra ainda no mercado. Quando você vai no Comper, você vai no... Carga geral, como você já vai. Então, essas cargas todas, além disso, ovos, uma série de coisas, você traz de volta de lá. Então, assim, você tem uma carga necessária para a viabilidade da ferrovia. Então, passou a ser viável a ferrovia chegar até aqui. Nós gostaríamos que a ferrovia descesse a serra, passasse por Cuiabá, no entorno de Cuiabá, né? Que nem Rondonópolis, está a 40 quilômetros do centro. Nós não estamos falando em passar na Getúlio Vargas, não estamos falando em passar na Fernando Correia. Nós estamos falando em passar no município de Cuiabá, certo? E ter aqui um grande terminal de carga. Um terminal de carga para containers, que é isso que nós temos condições de fazer, e um terminal de combustíveis, porque nós somos um grande consumidor de combustíveis também. Então, veja bem, isso é completamente viável e passaria por aqui e continuaria até Nova Mutum, até Lucas do Rio Verde. Mas os estudos dizem que essa descida da serra, para passar com a carga do agronegócio, ela torna a viagem mais lenta, e eles estão trabalhando tudo para que seja mais rápida, porque a subida da serra é muito forte, tem muitas curvas e as locomotivas e os vagões são quilométricos hoje. Então, o que está se definindo é por um ramal chegando até Cuiabá, e buscando essa carga de Cuiabá e indo. E depois, no futuro, talvez um pouco mais distante, 5, 10 anos, 15 anos, esse ramal continuaria até Cáceres, até a região produtora de Sapesal, de Comodoro, e podendo subir mais para frente. Então, isso eu já tenho até um traçado, que já foi me passado pela RUM, que pode haver mudanças ainda, e o outro ramal passaria lá entre Campo Verde, chegaria até próximo a Jaciara, e depois abriria ali para Campo Verde e Primavera, no meio das duas, subiria, passaria em várias cidades ali próximas, próximas delas, e chegaria até Nova Mutum e depois a Lucas do Rio Verde. Então, essa ferrovia, o governo federal sinalizou que possivelmente não a faria neste governo, o que nós ficamos muito preocupados. E a partir daí, por iniciativa dos senadores Wellington Fagundes e Jaime Campos, eles trouxeram à Assembleia uma proposta de autorização que não precisa do governo federal. É uma autorização para que nós possamos autorizar a RUM e ela fazer a extensão dentro do estado, porque você precisa do governo federal se você ultrapassar os limites do estado, ligar dois estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ligar Goiás, ligar Pará. Neste caso, nós vamos ligar Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Então, é uma rodovia, é uma ferrovia interna. E isso já ocorreu, segundo eles, uma autorização semelhante a essa lá no Pará. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos isso e já fizemos uma PEC aqui. Essa PEC está cumprindo pauta. Nós já estamos trabalhando isso aqui na Assembleia. Já fez seis sessões, precisa de dez sessões, e nós vamos fazer um PLC autorizando a RUM internamente a fazer isso. E aí, o sonho do Cuiabana, da Machada Cuiabana, do Varzé Grandense, de nós todos aqui, o sonho de Vicente Bolo, o sonho nosso de estar dentro do desenvolvimento de Mato Grosso, através da ferrovia, será uma realidade. Eu estou muito animado com isso, tenho trabalhado muito nisso, eu não dou trégua para a RUM, eu exijo explicações dia a dia, para não deixar que, em algum momento, isso se perca. E quero, ao bem da verdade, parabenizar a postura que o governador Mauro Mendes teve na reunião que eu participei, junto com a bancada federal, com o pessoal da RUM. E ele foi muito claro ao dizer, eu nunca discuti se a ferrovia ia passar para o Cuiabá ou não, porque é um projeto privado. Mas vocês vieram aqui e disseram, Cuiabá será atendido, porque Cuiabá tem carga, Cuiabá é viável. Então, se vocês prometeram isso a Cuiabá, prometeram isso a Baixada Cuiabana, eu, como governador, vou cobrar. Eu vou estar ao lado da Assembleia, ao lado de todo mundo. Então, eu estou acreditando e vou cobrar duramente isso, que a ferrovia estará em Cuiabá. Então, eu espero que isso aconteça nos próximos três anos. Deputado, realmente, são projetos de logística fundamentais para o Estado. Como o governador falou e o senhor repetiu, quer dizer, é um projeto privado. A renovação da malha paulista foi extremamente importante para a gente chegar nessa perspectiva econômica viável da ferrovia rumo, para quem conhece um pouco mais o projeto, pode ver isso. Para quem não sabe, PLC é um projeto de lei complementar, o deputado falou que a ideia é fazer um PLC, um projeto de lei complementar, para poder regularizar essa situação. E é bom saber que eles têm... São dois projetos. É uma PEC, que é um projeto de lei de construção, e um PLC que regulamenta isso também. Então, sim, é um caminho interessante e essa concorrência de ferrovias é que também nos livra do monopólio da Rumo, porque a Rumo estava cobrando praticamente o preço da taxa rodoviária, que também não nos interessa enquanto exportadores, quer dizer, ficaria elas por elas praticamente. Então, tudo isso corrobora com uma perspectiva extremamente interessante para Mato Grosso, o senhor sabe disso melhor do que eu, com certeza. Eu quero entrar também numa questão que está, assim, nos deixando um pouco sufocados, que são as queimadas no Pantanal. Nós tivemos um estudo publicado pelo Instituto do Centro de Vida, que foi um estudo junto com a NASA, que apontou que esses incêndios no Pantanal decorrem de nove pontos, nove focos de incêndio causaram todo esse desastre que é no Pantanal, que é um incêndio que focou, que acabou ficando concentrado nas áreas de matas nativas do Pantanal, basicamente, mais de 70%. Cinco dessas propriedades têm CAR, então o Cadastro Ambiental Rural. Como é que a gente faz para que as coisas realmente andem, para que os culpados sejam punidos, para que se averiguem as situações? O que a Assembleia pode fazer nesse sentido, deputado? Lembrando, Cláudio, antes do deputado entrar na resposta apenas que o deputado é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Acho que faltou a gente registrar isso aqui, né, deputado? Eu não sei, o senhor é do presidente? Deputado? Olha... Eu sou presidente. Eu estou presidente de quatro comissões hoje, tá? Ah, sim. Mas eu fico feliz, porque eu fico... Quanto mais trabalho, melhor é. Eu estou aqui para isso mesmo e eu gosto muito dessa atividade parlamentar. Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de estudar tudo que eu me meto, certo? Eu não gosto de ficar só dando palpite e escutando só os comentários, que são importantes, mas eu prefiro ficar, dar uma estudada nos assuntos para poder participar deles. Eu recebi primeiro uma pressão muito grande de todos, né, toda a sociedade, querendo saber o que a Assembleia ia fazer com essa questão das queimadas, principalmente no Pantanal, que não é uma coisa muito normal. Nessa época, ele está sempre falando de queimadas na Amazônia. Isso é errado. Nunca estamos falando de Pantanal. Poucas vezes falamos de Pantanal. E eu peguei e a primeira coisa que eu fiz foi ir lá para o Pantanal. Eu fui ao Pantanal, passei uma manhã no centro de operações, fiquei extremamente impressionado com a estrutura montada lá pelo governo do estado, forças armadas, helicópteros, aviões para... com água, né, com tanques grandes, estruturas que nós já possuímos aqui no estado, dois aviões desses com 3 mil litros de água. Entrei dentro dos helicópteros, helicópteros para transportar 31 brigadistas se for necessário, das forças armadas, da aeronáutica especificamente, muitos brigadistas, brigadistas de todas as áreas se colocando, os pantaneiros completamente envolvidos nisso, participando. Fiquei impressionado. 300 homens em cada turno, para vocês terem uma ideia. Três turnos, 900 homens trabalhando no Pantanal 24 horas por dia. A sociedade não tem noção do trabalho que esses heróis fazem. Todos eles, certo? São heróis mesmo. Então, eu vi lá tudo como tecnologia, sistema que foram implantados no começo do ano passado e nesse ano, de tecnologia, novos satélites, a informação, você sabe onde o fogo está pegando, você sabe o fogo que pegou ontem em cores diferentes. É um trabalho muito, muito, muito bem feito. Eu saí de lá, vim para cá e recebi um apelo dos pantaneiros para que eu os ouvisse. e eu marquei uma reunião aqui da comissão, aqui na Assembleia e oito pantaneiros tradicionais, famílias centenárias, vieram aqui, sentaram com a gente e começaram, e eu chamei o corpo de bombeiro e a SEMA. A SEMA participou online e o corpo de bombeiro participou presencialmente o comandante Dércio. E os pantaneiros colocaram algumas coisas que eu posso dizer que conheço, porque se eu tenho condições hoje de ser presidente da comissão de meio ambiente, é porque eu morei em Poconé. Eu morei um ano e meio em Poconé, aos 11 anos de idade, antes de existir a Transpantaneira. parece que travou. E eu conheci, além do Pantanal, o pantaneiro e o gado e os homens. E eu sei que o Pantanal está aí há 300 anos com a população humana. Quem ocupou o Pantanal desses 300 anos foram esses pantaneiros, os seus pais, avós, bisavós. E eles cuidaram muito bem do Pantanal. Pantanal só tem 3% de área degradada. É o ecossistema mais bem cuidado do Brasil, se não for um dos mais bem cuidados do mundo. E isso nós devemos ao pantaneiro. Ao pantaneiro que lá tinha o boi baguá. Quem sabe o que é boi baguá? Boi baguá é porque as áreas do Pantanal não tinham cerca. Você era dono de 100 mil hectares que não era cercado. Então o boi, ele passava de uma fazenda para outra. e esse boi ficava um boi selvagem. Então era duro você pegar, era como se fosse um búfalo. Era um boi que sabia trabalhar com a água, no meio da água. E quando você tinha que mudar, levar ele por causa de seca ou por causa de fogo e você, de enchente, você tinha que ter um trabalho muito grande. Quem não conhece a história do cavalo pantaneiro? Então nós temos um cavalo que só ele consegue andar no Pantanal. Só ele consegue viver o Pantanal. Eu já fiz lei, eu já coloquei o cavalo pantaneiro como símbolo da bandeira de Mato Grosso em homenagem a este pantaneiro. E eles são muito pouco ouvidos. Muita gente vem de fora pensando que conhece o Pantanal e dando aula para eles e esquece de ouvi-los. E nós ficamos uma manhã inteira aqui ouvindo a eles. Então veja bem, nós temos hoje no Mato Grosso e... Tá, do senhor nos ouve? Às vezes eu vou falar sobre o senhor dentro de fazenda no Pantanal. Travou um pouquinho o seu áudio, deputado. Ok, já voltou? Sim, já sim. Sim. Cláudio e Francisco, não tem fogo ainda dentro do Pantanal, já com perícia feita, que foi culpa de Pantaneiro. Agora, se tiver nos últimos dias. Por quê? O fogo maior que aconteceu lá no Pantanal, já com perícia comprovada, aconteceu dentro da Reserva Indígena. E a Reserva Indígena não fez nada de errado, porque ela está autorizada por fogo, mesmo nessa época. Porque diz que é a cultura deles. Então a cultura do índio... É até índio perigada, né? É, ela é respeitada. Mas a cultura do Pantaneiro não é respeitada. Então, pela lei. A lei permite que o índio ponha fogo, mas não permite que o Pantaneiro ponha fogo na época certa. Não agora. Que nem o índio devia poder pôr. Mas pode. Se pode, nós não podemos culpar o índio. Nós temos que ajudar o índio a cuidar de lá. Essa foi a maior queimada. A segunda maior foi provocada por um carro na Transpantaneira que capotou e pegou fogo e incendiou grande parte da Transpantaneira. O outro que pegou na Reserva do Sesc Pantanal começou lá em São Pedro de Joselândia, num pequeno produtor rural de um assentamento que colocou fogo e entrou na reserva. Entrou na reserva. Aí tem uma discussão ampla que nós podemos fazer num outro momento porque aqui não vai dar tempo. E lá pegou na reserva toda. 80% da reserva do Sesc pegou fogo. Outro foco de incêndio é a piária. A piária são as pessoas que vão buscar mel. E eles entram com fogo. Eles colocam fogo na colmeia para expulsar as abelhas e depois eles entram. Esse fogo e o acampamento deles quando eles vão embora o vento bate o fogo volta e incendeia tudo. Está provado pelas perícias. Não é eu que estou falando é o corpo de bombeiro. Aí o outro é quem vai buscar isca. Está no meio da época ele pesca. O povo está indo para o Pantanal pescar. Eu acho que não está pegando peixe mas está indo pescar. Ele quer isca viva. Os caras que pegam isca viva vão para lá entram na propriedade dos Pantaneiros que são propriedades grandes fazem acampamento vão nos viveiros e fazem acampamento pegam o peixe e saem. A hora que saem deixa lá a fogueira apagada mas ainda com brasa e essa brasa volta. Isso falado pelo Derso isso falado pelo corpo de bombeiro. Tanto é que eles falaram a imprensa inteira fica falando que nós estamos por fogo nós estamos sendo massacrados pelo fogo. Você acha que algum pantaneiro que conhece o Pantanal vai por fogo? Não existe isso. Isso é invenção. Isso é criação. E o próprio deputado teve a gente está com um tempo curto teve também me parece um curto circuito de uma linha de distribuição ali perto do Porto Jofre e teve uma máquina também e teve uma máquina também um trator que entrou teve um curto circuito e também gerou um foco de incêndio. Então assim a gente entende esse processo quer dizer que nem sempre são vamos dizer assim intencionais né e aí é preciso averiguar essa Cláudio a gente entende a gente entende que é isso mas a imprensa coloca do jeito que você colocou cinco focos dentro das fazendas e não explica que o foco dentro da fazenda foi de cara que foi pegar abelha que foi pegar foi não intencional vamos dizer foi não intencional e aí parece que o pantaneiro é intencional e aí gera uma multa de 50 milhões de reais 20 milhões de reais o cara tá morto lá ainda vem uma multa dessa agora que não vai ser paga por que não vai ser paga porque vai estar provado que não foi ele entendeu então assim isso tem que ser melhor explicado pra sociedade não pode culpar o pantaneiro que cuidou do Pantanal como se ele agora queresse acabar com o Pantanal nós temos que ouvi-lo então pra resumir e não querer ficar só defendendo um lado e nem mostrando uma coisa assim o que precisa é mexer na legislação a legislação tem problema nós temos uma lei aqui muito complexa do Pantanal a lei do Mato Grosso do Sul é melhor do que a nossa e não é nem lei lá é por decreto que eles fizeram então existe nós vamos fazer um trabalho que a Assembleia tá contratando através da Comissão de Meio Ambiente um trabalho com a Embrapa que eu acho até que nem precisava porque a Embrapa já estudou o Mato Grosso do Sul e o Pantanal como dizia Manuel de Barros é o mesmo não tem diferença não tem linha que divida o Pantanal mas vamos fazer um novo com o Pantanal Norte vamos fazer um novo estudo para o Pantanal Norte como se o movimento se tivesse alguma coisa e nós vamos trazer as soluções antes disso já tem um compromisso da secretária Maure que nós vamos autorizar por decreto que pode porque a lei não está limitando isso a limpeza de pastos nos Pantanal o que é fogo? fogo precisa de biomassa qual que é a biomassa? biomassa é o capim que não está sendo comido pelo serviço de alimentação para o gado tem muitas fazendas pantaneiras abandonadas o Pantanal perdeu economicamente o pantaneiro saiu de lá nos anos 70, 80 nós tínhamos 600 mil cabeças de gado no Pantanal era a maior área de pecuária do Mato Grosso hoje tem 190 mil cabeças de gado o Pantanal é um terço do que era no passado e as fazendas estão abandonadas então nós estamos trabalhando junto com a SEDEC só para concluir junto com a SEDEC num grande projeto econômico do Pantanal FCO liberação de recursos para limpeza de pastos para fogo controlado na época certa vai ser autorizado pela SEMA como é no Mato Grosso do Sul e nós vamos ter melhores condições para o ano que vem e o ano que vem nós vamos preparar junto com a Comissão de Meio Ambiente o Pantanal para tentar controlar melhor os incêndios Grato deputado a gente tem um minuto para a conclusão eu queria que o senhor tivesse essas considerações finais e se possível falar sinteticamente da questão do gás natural que é um sonho que a gente começou falando de ferrovia e agora gás natural também parece um sonho e a gente está igual São Tomé esperando que conclua por favor Bom, sobre o gás natural eu tive a honra no governo do teu tio Cláudio Dante de Oliveira de ir com ele até Houston para tentar convencer a Enron naquela época a fazer um ramal para Mato Grosso Dante não aceitava que no governo do PSDB governo Fernando Henrique Cardoso o Fernando Henrique fez um gasoduto saindo da Bolívia o gasbol que ia até São Paulo passando por Mato Grosso do Sul e nós aqui iam ficar com a maior fronteira com a Bolívia iam ficar fora como o governo federal não ia fazer o Dante com aquela sua famosa força de vontade e acreditando em tudo né ele pegou e foi eu novo pra caramba fui convidado para ir junto com ele e ele convenceu a empresa a empresa veio aqui ele ajudou na Bolívia ajudou com o Fernando Henrique ajudou em tudo e nós fizemos 700 quilômetros de gás até Cuiabá Dante fez 700 quilômetros já fazem 20 anos e nenhum governador teve a capacidade de conseguir puxar 6 quilômetros até o Distrito Industrial uma incompetência dos outros governos assustadora assustadora e eu participei disso nesses 20 anos não só lá no começo como parlamentar eu fui 5 vezes a Bolívia participando lutando pedindo falando e agora o governador Mauro Mendes conseguiu através da MT Par lançar um edital para que em uma parceria público-privada esteja seja possível levar não só esses 6 quilômetros como outras ações para que o gás possa servir a Mato Grosso não só trazendo para gerar energia mas também para ser um sumo da indústria na geração de emprego então parabéns ao governo a MT Gás ao governo Mauro Mendes a Assembleia que aprovou isso tudo aqui numa parte então vai ser realidade o gás em Cuiabá em Mato Grosso parabéns a todo mundo quero agradecer a vocês a oportunidade pedir desculpa se às vezes eu sou muito incisivo Cláudio Francisco mas eu acho que é o sangue italiano eu gosto de uma discussão uma discussão nesse nível que nós estamos fazendo de ideias eu não gosto quando a entrevista ela fica muito água com açúcar eu gosto da entrevista que a gente questiona que a gente busca o debate porque eu acho que é no debate que a gente cresce é no debate que eu falo defendendo com convicção o que eu penso mas tudo que é falado eu registro e depois vou atrás para ver se eu não estou exagerando tá bom muito obrigado pela oportunidade grato deputado é um prazer recebê-lo é sempre bom debater com o senhor a gente espera poder fazer isso de perto em breve grato Francisco obrigado Cláudio obrigado deputado pelos esclarecimentos lembrando sempre Cláudio que essa é uma das missões principais aqui da nossa TV Assembleia sim levar informação de qualidade prestar informação manter a transparência do poder as atividades que a gente está desenvolvendo que os parlamentares desenvolvem para você cidadão a TV Assembleia é isso é uma TV pública sem fins lucrativos fiquem com Deus e até a próxima oportunidade a TV Assembleia